Sou Raqueiro Apaixonado Sou Raqueiro Apaixonado, sou Raqueiro Bom de Gado Sou Raqueiro Apaixonado, multado no meu cavalo Eu derrubo o boi na faixa e sou um Raqueiro Bom Meu cavalo é bom de gado e eu sou bom de mulher Sou Raqueiro Apaixonado, sou Raqueiro Bom de Gado Sou Raqueiro Apaixonado, multado no meu cavalo Se tiver Raqueiro Bom, a festa fica melhor A boiada vai correndo, o dia vai amanhecendo Mulherada dá um grito e a festa fica melhor Sou Raqueiro Apaixonado, sou Raqueiro Bom de Gado Sou Raqueiro Apaixonado, multado no meu cavalo Sou Raqueiro Apaixonado, sou Raqueiro Bom de Gado Sou Raqueiro Apaixonado, multado no meu cavalo Saio pegado na sangra, na faixa rolo do chão Todo mundo tá dizendo que eu vou ser o campeão Sou Raqueiro Apaixonado, sou Raqueiro Bom de Gado Sou Raqueiro Apaixonado, multado no meu cavalo Sou Raqueiro Apaixonado, sou Raqueiro Bom de Gado Sou Raqueiro Apaixonado, multado no meu cavalo Sou Raqueiro Apaixonado, sou Raqueiro Bom de Gado Sou Raqueiro Apaixonado, multado no meu cavalo Eu derrubo na faixa rolo do chão Eu derrubo o boi na faixa e sou Raqueiro Bom de Gado Meu cavalo é bom de gado e eu sou bom de mulher Sou Raqueiro Apaixonado, sou Raqueiro Bom de Gado Sou Raqueiro Apaixonado, multado no meu cavalo Se tu é Raqueiro Bom de Gado Se tu é Raqueiro Bom, a festa fica melhor A boiada vai correndo, o dia vai amanhecendo Mulherada dá o grito e a festa fica melhor Sou Raqueiro Apaixonado, sou Raqueiro Bom de Gado Sou Raqueiro Apaixonado, multado no meu cavalo Sou Raqueiro Apaixonado, sou Raqueiro Bom de Gado Sou Raqueiro Apaixonado, multado no meu cavalo Saio pegado na sandra, na faixa rolo do chão Todo mundo tá dizendo que eu vou ser o campeão Sou Raqueiro Apaixonado, sou Raqueiro Bom de Gado Sou Raqueiro Apaixonado, multado no meu cavalo Tô entre a cruz e a espada, numa paixão complicada Mas vai ter que escolher Se eu correr nas raqueiradas, eu perco a mulher amada E sei que vou sofrer Se eu deixar de correr gado, minha vida é perto do rumo Sem cavalo e raqueirada, eu morro e não há costume Mais longe dessa mulher, eu sou um rúmero sem fé Eu amo ela e assumo Sei que ela também me ama, mas não assumo o que eu faço E só quer ficar comigo se eu abandonar o laço O que ela está pedindo é de cortar coração Me jogar contra a parede e não me dar outra opção Seu Raqueiro me fascina e se eu perder essa menina Eu deveria ter casão E-ê-ê-ê, mulher de gado O que não faz um raqueiro apaixonado E-ê-ê, mulher de gado Deixei de ser campeão E na faixa da paixão Por ela fui derrubado Tô entre a cruz da espada Numa paixão complicada Mas vai ter que escolher Se eu correr nas aqueirada Eu perco a mulher amada E sei que vou sofrer Se eu deixar de correr Minha vida perde o rumo Sem cavalo e maqueirada Eu morro e não acostumo Mais longe dessa mulher Eu sou um rúmero sem fé Eu amo ela e assumo Sei que ela também me ama Mas não assumo o que eu faço E só quer ficar comigo Se eu abandonar o laço Gibão se ela reespora Se eu deixar tudo isso agora Ela volta pros meus braços O que ela está pedindo É de cortar coração Me jogar contra a parede E não me dar outra opção Se eu raqueiro me fascina Se eu perder essa menina Querer ter casão E ei, 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 ei Mulher de gado O que não faz um raqueiro apaixonado E ei, ei, ei Mulher de gado Deixei de ser campeão E na faixa da paixão Por ela fui derrubado Sou obrigado Despedir desse momento Do sofrimento Do sofrimento De quem não tem companhia Quem vive triste Deve amar a quem der fama E quem não ama A tristeza amar um dia Com 15 anos ou saiu uma viola Lá da escola foi a jovem que eu amei Você, menina Era muito criança Tinha esperança Que ela me queria bem Com 15 anos Eu na flor da mocidade Da mesma idade Era jovem que eu amei E onde escreviam a cartinha Ela lia Até que um dia Pra bem longe Eu me mandei Fui abraçado Na hora da despedida Minha querida Uma chavinha me deu E um retrato Pra me leva de lembrança E uma aliança Da minha mão recebeu Deixei a terra Que morava Minha amante Fui pra distante Sem saber Notícia dela Passei dois anos É um passe De medonho Eu tive um sonho Uma noite Assim com ela Sonhei que ela Estava lendo Uma cartinha E nela vinha Nosso amor Se acabou Mandei a chave Escrito e o retrato E o desacato Nessa hora Começou Comprei passagem Viajei No outro dia Pensei que ia Gozar a vida Com ela Cheguei na rua Encontrei a pedra em mente Tão diferente Tão diferente Com o ouro Ao lado dela Ela estava Com o ouro Abraçado Tava sentado Na calçada De um jardim Ele estava Sentado Num velho morro Em um no morro Nem sequer Olhou pra mim Ela estava Mais bonita E mais famosa Naquela prosa Todos dois Bem satisfeitos E cada beijo Que ele dava Era um estalo É mais um calo Que crescia No meu peito Fui esperar No caminho Da casa dela Pra ver se ela Vinha pra casa Sozinha Não tive sorte Ela voltou Sem demora Já vinha embora Mas o ouro Ainda vinha Apaixonado Comecei Tomar caixaça Caí na praça E a polícia Me prendeu Me perguntou Por que é que eu bebo Tanto Eu disse É pranto De alguém Que já foi meu Já me saltar E eu fiquei Atordoado Em lameada E a chuva Caindo em mim Com minha viola Fui direto A casa dela Lá da janela Comecei cantando Assim Acorda bem Escute a voz De quem te ama Vive na lama Venha ver Quem te amou O seu desejo É me ver Dentro o lameiro Prisioneiro Na gaiola Do amor Te amei tanto Na escola Queridinha Tudo que eu tinha De amor Te entreguei E hoje Os copos De cachaça Que eu bebo É o que eu recebo Dos carinhos Que eu te dei Ela botou Seu lindo rosto Na janela Querida, bela Veja só O que respondeu Isso tudo É de um homem Que se atreve O homem deve É viver Só como nasceu Isso tudo É de um homem Que se atreve O homem deve É viver Só como nasceu Namorei um amor Mulher E na festa De vaquejada Menina nova Sensada Desses corpinhos De viola Acordei de manhãzinha Com o sol Pela janela Levantou E foi embora E eu fiquei Pensando nela Depois saí Pela rua Tentando Me encontrar Na avenida Ou do barzinho Sem ela Não vim voltar A noite Foi chegando Eu bebendo Na bodega A noite Dormi na praça Mas dormi Pensando nela Aí fiquei Desse jeito Raqueiro Apaixonado Levando a vida De gado Perguntando Aonde foi Aquela mulher Ingrata Feito Atriz De novela Posso até Errar o boi Mas erro Pensando nela Se vou dirigir Um carro Faço a maior Confusão Fiz um acelerador É a minha solução Afir na direção Afir na direção Esqueço Freio na banguela Posso andar na contramão Mas ando pensando nela Quando eu chego na festa Já vou cantando toada Tomando cana num bar Num telhono E uma barraca Já vou fazendo repente Pacunhera e cinderela Meta cara na cachaça Mais medo Pensando nela Quando eu chego no bar E peço um ar pra beber O garçom responde por quê Eu vivo assim desse jeito Batendo cana no peito E olhando das janelas Eu respondo é ser meu jeito De tentar esquecer ela Batendo cana no peito E olhando das janelas Eu respondo é ser meu jeito De tentar esquecer ela Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu No meu coração Cabe eu e ela E o coração dela Cabe ela e eu Você para mim é uma joia rara Teu ninho do campo Flor da primavera Ao sair de casa Você fica triste Mesmo demorando Mesmo demorando Você me espera Seu jeito pacífico E parece uma santa Se venagre vida Você vira fé Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu No meu coração Cabe eu e ela E o coração dela Cadê ela e eu Se acaso o outro lhe jogar Piada Estando por perto Eu me distorçando Você pede Você pede rindo Que eu não entre em pão Lhe obedecendo Eu paro e não erro Porque a sua voz É um tranquilizão Que me tranquiliza Por fora e por dentro Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu No meu coração Cabe eu e ela E o coração dela Cabe ela e eu Confesso me rendo A os seus caindo Fica adormecido Ouvindo a sua voz Você conversando Me leva à loucura Quando a rede Tá debaixo do ex-rói Quando o tio é tempo Eu vou pedir ao tempo Que não rouba o tempo Que Deus deu pra nós Quando o tio é tempo Eu vou pedir ao tempo Que não rouba o tempo Que Deus deu pra nós Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu No meu coração Cabe eu e ela E o coração dela Cabe ela e eu Que não rouba o tempo E eu vou pedir ao tempo Que não rouba o tempo Que não rouba o tempo Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegasse boi e vaquejade por delas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Enfeitiçado por uma linda donzela Me apaixonei por ela e caí na tentação Segui seus passos por esse mundo lá fora Fugiu de mim, foi embora e me deixou na solidão Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegasse boi e vaquejade por delas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela E eu não pensei que essa mulher fosse assim Fez jurado e amou pra mim, mas foi tudo falsidade Depois que usou, acabou com meu dinheiro Deixou sozinho um vaqueiro numa da triste saudade Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegasse boi e vaquejade por delas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Hoje jogado pelos bares dessa vida Me entregando a bebida Pra esquecer aquele amor Sem ter amigos, sem patrão, tô desprezado Sou um vaqueiro acabado por causa de um falso amor Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegasse boi e vaquejade por delas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegasse boi e vaquejade por delas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Larguei tudo por ela, larguei tudo por hermana A minha vida de poeta eu levo viajando Eu tô na estrada, eu sigo cantando E vem com a vida longe da solidão Em toda sombra eu tenho palco pra cantar em cima Pra compor a música, pra fazer a rima E falar com Deus na minha canção Eu ando livre nesse mundo, feio de um beija-flor Semeando a paz, plantando o amor Colher minha esperança pra sobreviver Não trago comigo a maldade do que tem por aí Derrubando os outros pra poder subir Sem pensar na queda quando for descer Eu não tenho ganância, não quero riqueza Que mude o meu é Nas horas difíceis, com Deus eu me aperto Eu ando com Deus e sou feliz demais Eu sou um poeta, sou um cantador, sou um passarinho Do ninho pra mundo e do mundo pra unir Não vivo de guerra e nem morro sem paz Eu não tenho ganância, não quero riqueza A minha vida de poeta eu levo viajando Eu tô na estrada, eu sigo cantando Vivei com a vida longe da solidão Em toda sombra eu tenho palco pra cantar em cima Pra compor a música, pra fazer a rima E falar com Deus na minha canção Eu ando livre nesse mundo Feito um beija-flor Ceneando a paz, plantando o amor Colher minha esperança pra sobreviver Não trago comigo a maldade do que tem por aí Derrubando os outros pra poder subir Sem pensar na queda quando for descer Eu não tenho ganância, não quero riqueza Que mude o meu é Nas horas difíceis com Deus eu me aperto Eu ando com Deus e sou feliz demais Eu sou um poeta, sou um cantador, sou um passarinho Do ninho pra mundo e do mundo pra unir Não vivo de guerra e nem morro sem paz Eu não tenho ganância, não quero riqueza Que mude o meu é Nas horas difíceis com Deus eu me aperto Eu ando com Deus e sou feliz demais Eu sou um poeta, sou um cantador, sou um passarinho Do ninho pra mundo e do mundo pra unir Não vivo de guerra e nem morro sem paz Não vivo de guerra e nem morro sem paz Não vivo de guerra e nem morro sem paz Não vivo de guerra e nem morro sem paz Oh, 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 oh Eu não queria te encontrar de novo Mas o destino me fez perceber Que eu precisava ver que era preciso Ter você comigo só pra entender Que todo vive depois de um começo E o meu recomeço começa em você Que todo vive depois de um começo E o meu recomeço começa em você Agora olhando de novo em seus olhos É que eu entendo o que aconteceu Eu te perdi na hora que achei E quando mais pensava que não era seu Ainda bem que não é muito tarde É cedo pra correr atrás do que é meu Ainda bem que não é muito tarde É cedo pra correr atrás do que é meu Oh, 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 oh Pra me encontrar preciso desse amor Eu não queria te encontrar de novo Mas o destino me fez perceber Que eu precisava ver que era preciso Ter você comigo só pra entender Que todo vive depois de um começo E o meu recomeço começa em você Que todo vive depois de um começo E o meu recomeço começa em você Se eu errei foi querendo acertar Foi consertando aonde eu vacilei Vamos tentar de novo ir em frente Sem olhar pra trás Escute o que eu falei Já não há tempo pra perder o tempo Eu vou recuperar o tempo onde eu falei Já não há tempo pra perder o tempo Eu vou recuperar o tempo onde eu falei Oh, eu vou Eu vou ter de você Perde ainda estou Oh, eu vou Pra me encontrar preciso desse amor Oh, eu vou Eu vou ter de você Perde ainda estou Pra me encontrar preciso desse amor A morte é um caso triste Traz-te o drama de cruel E triste foi para mim Escrever lá no papel A morte de um grande amigo Que se chama Zamanel Manoel Cordeiro era um homem Honeste e trabalhando Andou o Brasil inteiro E por onde ele passou Foi um homem Honeste e muita saudade deixou Conheci Manoel Cordeiro Numa época de eleição Numa cidade pequena No estado do Maranhão Trabalhando pra Batista Em Mirado do Sertão A iléção terminou E Manoel tornou rota Pra capital São Luís Aonde vile a morar Um homem muito bacana Gostava de tomar cana No bar do amigo Naná Suzali Batista Lima Tinha uma sociedade Onde vende o remédio Pra 35 cidades E Manoel era o motorista Trabalhando honestamente Sem ódio e sem rancor Trabalhando honestamente Sem ódio e sem rancor Um dia ele muito alegre José Lhe um carro comprou E disse Manoel Cordeiro Você me faz um favor Ele disse sim eu vou Pra você não nego nada A S10 está nova Não tá nem placada Ele carregou E foi seguindo Naquela estrada Já estava quase chegando Um incerto destino seu Quando naquela estrada Uma vaca lhe apareceu Luto para desviar Não teve jeito e bateu A vaca logo morreu E Manoel não teve nada O pior foi quando viu A S10 acabar E se ficar com ele mesmo Me entrei Não é roscada José Lhe disse que nada Carro eu posso comprar Você é mais que um irmão Cude vá se descansar E daqui a quatro dias Você volta a trabalhar Mas Manoel a pensar Naquela situação Não comia e nem vivia E sofria do coração Foi ali que começou A morte do nosso irmão Tinha passado três dias Depois daquele terror Eu estava descansando Batista Lima ligou E disse Manoel Cordeiro A morte vem e levou Depois que ele morreu Foi pronto E tristeza e dor O Brasil conheceu um homem Honesto e trabalhador Partiu deixando saudade De uma grande amizade Que no mundo ele deixou Para a família Manoel Meus preços Minhas gratidão E pros amigo fiel Eu dedico essa canção Que aqui termina o romance De um pai e um amigo e irmão E aqui termina o romance De um pai e um amigo e irmão E aqui termina o romance De um pai e um amigo e irmão E com uma pra mim E aqui termina o romance De um pai e um mãe E aí Major Se iluda pra seu próprio bem, escute o meu conselho O meu coração é um sinal vermelho Que acidente não se responsabiliza Amiga, avisa Não se apaixone Porque quem não faz pra mim tanto faz Sou capaz de tudo, mas não sou capaz De dar o amor que você precisa Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim sabe que eu nem ligo De vez em quando eu dou a da graça, mas depois me sumo Eu sou tão sozinho que não me acostumo Pra prendar alguém, não ter ninguém por mim Não se engane Eu tenho hobby de desculpa e jura Eu apaixono quem busca a vetora Mas dificilmente fica apaixonado Tome cuidado Eu sinto muito quando o entristeço que por mim se alegra O meu sentimento é um jogo sem regra Onde o jogador já sabe o resultado Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim sabe que eu nem ligo De vez em quando eu dou a da graça, mas depois me sumo Eu sou tão sozinho que não me acostumo Pra prendar alguém, não ter ninguém por mim Não se engane Eu tenho hobby de desculpa e jura Eu apaixono quem busca a vetora Mas dificilmente fica apaixonado Tome cuidado Eu sinto muito quando o entristeço que por mim se alegra O meu sentimento é um jogo sem regra Onde o jogador já sabe o resultado Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim sabe que eu nem ligo De vez em quando eu dou a da graça, mas depois me sumo Eu sou tão sozinho que não me acostumo Pra prendar alguém, não ter ninguém por mim Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim sabe que eu nem ligo De vez em quando eu dou a da graça, mas depois me sumo Eu sou tão sozinho que não me acostumo Tá prenda alguém, não ter ninguém por mim Você pode dar ninguém por mim Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões E você pode dar ninguém por mim Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões Tô gamado nela, tô pagando pau Tô doente de amor, eu tô passando mal Tô gamado nela, gamado eu estou Dessa vez a paixão me pegou Não durmo direito, rolo no colchão Só pensando nela, querida de cã Vejo o travesseiro, odeia quem quiser Tô sofrendo tanto por essa mulher Nunca em minha vida, me sentir assim Se ela não voltar, o que será de mim? Tô gamado nela, tô pagando pau Tô doente de amor, eu tô passando mal Tô gamado nela, gamado eu estou Dessa vez a paixão me pegou Tô bebendo toda, quem me vê tem dó De beber por ela, eu só tô forte Vejo o travesseiro, veia quem quiser Tô sofrendo tanto por essa mulher Nunca em minha vida, me sentir assim Se ela não voltar, o que será de mim? Tô gamado nela, tô pagando pau Tô gamado nela, gamado eu estou Tô gamado nela, gamado eu estou Tô gamado nela, gamado eu estou Meu nome é vaqueiro, eu sou morezinho E desde menino eu fiz nesse chão Não nego torrão, pois sou brasileiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Não nego torrão, pois sou brasileiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Meu nome é vaqueiro, herói do sertão De pele queimada e chá pelos olhos Às vezes me dói essa seca em meu chão Não nego torrão, pois sou brasileiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Não nego torrão, pois sou brasileiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Meu nome é Raqueiro, Corrui e Amor A minha riqueza são minhas perneiras Minha cela mineira e o meu alazão Pra correr morão ele é muito ligeiro Meu nome é Raqueiro, Relói no sertão Pra correr morão ele é muito ligeiro Meu nome é Raqueiro, Relói no sertão Meu nome é Raqueiro, Corrui e Amor Meu nome é Raqueiro, Corrui e Amor A minha fraqueza é o meu desespero Então olha, parceiro da filha do patrão Em meu coração deu um tiro certeiro Mas eu sou Raqueiro, Relói no sertão Em meu coração deu um tiro certeiro Mas eu sou Raqueiro, Relói no sertão Meu nome é Raqueiro, Corrui e Amor Meu nome é Raqueiro, Corrui e Amor Sou Raqueiro, Relói no Rafael Sou Raqueiro, Relói no sertão Sou raqueiro apaixonado, sou raqueiro bom de gado Sou raqueiro apaixonado, multado no meu cavalo Eu derrubo o boi na faixa e sou um raqueiro bom Meu cavalo é bom de gado e eu sou bom de mulher Sou raqueiro apaixonado, sou raqueiro bom de gado Sou raqueiro apaixonado, multado no meu cavalo Se tiver raqueiro bom, a festa fica melhor A boiada vai correndo, o dia vai banhecendo Mulherada dá um grito e a festa fica melhor Sou raqueiro apaixonado, sou raqueiro bom de gado